O município de Peabiru, em conformidade com os dispositivos legais da Lei Federal nº 8.666-93, com modificações posteriores, vem através da Secretaria Municipal de Administração tornar público para conhecimento de todos os interessados que fará realizar no dia 5 de março de 2020 em Peabiru, leilão através de leiloeiro oficial, com a finalidade de levar a efeito a venda de bens móveis considerados inservíveis.